Fala pessoal, Daniel César aqui novamente, seu consultor especialista em planos de saúde. Muito feliz, é claro, de estar mais uma vez em sua companhia em mais um vídeo do canal da Compare Plana de Saúde, a corretura mais bem avaliada do Google. E hoje vamos falar aqui dos planos da Care Plus Empresarial para São Paulo. Mas antes, claro, de começarmos, eu quero que você saiba que nós valorizamos o seu tempo. Então, se quiser resolver de forma mais rápida a sua solicitação agora mesmo, entre em contato com o nosso time pelo nosso site ou WhatsApp, envie sua pergunta que você vai receber uma resposta rapidinho de nossa equipe, tudo bem? Ah, e lembrando, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like para não perder nenhuma atualização e nenhuma dica valiosa de nosso canal. Começando com a abrangência, categorias e acomodações da Care Plus. A Care Plus possui atendimento em todo o território nacional e acomodação apartamento. Aqui possui quarto individual e acompanhante 24 horas em todas as suas categorias. E falando sobre as categorias, eu vou citar os exemplos da Care Plus, que começa com a categoria inicial, a Sorro 30, em seguida Sorro 60, Sorro 80, também a Sorro 120, Sorro 160, Sorro 200 e Sorro 300. Rede credenciada da Care Plus em São Paulo. Aqui falamos de grandes hospitais, como por exemplo, os destaques aqui eu vou deixar para o Albert Einstein, toda a rede completa, claro, de hospitais. BP Mirante, Hospital São Camilo, Hospital Edmundo Vasponcelos, Promatre Paulista, Hospital Moriá. E destaque para os laboratórios da Rede A Mais, FEME, Delbone, Fleury, entre outros. Ah, e se surgir aquela dúvida, é só você buscar, compare em plano de saúde mais o tema de sua dúvida, que você vai encontrar tudo em nosso site ou aqui no nosso canal. Coberturas e carências da Care Plus Saúde. A Care Plus possui todas as coberturas de acordo com o rol da ANS. Sobre as carências, ela segue o padrão, com uma redução de carências, para quem já possui plano de saúde ativo há mais de seis meses e que sejam compatíveis com o seu. Valores da Care Plus Saúde em São Paulo. Bom, os valores começam a partir de R$ 769,80 para a categoria Sorro 30, para a faixa etária de 0 a 18 anos e acomodação apartamento. Já na Sorro 80, a categoria intermediária do plano, os preços estão a partir de R$ 1.227,75 nas mesmas condições anteriores. É uma cotação personalizada, chama agora um de nossos consultores. Benefícios da Care Plus Saúde. Assistência à viagem internacional. Seguro viagem. MomiCare, que seria um suporte para gestantes em todo o período de gestação. Coleta domiciliar de exames. Reembolsos para consultas médicas que vão do valor de R$ 190,00 até R$ 950,00, variando de acordo com a categoria, entre diversos outros benefícios. Formato de contratação da Care Plus Empresarial em São Paulo. Bom, a Care Plus até o momento ainda comercializa os seus planos sem coparticipação. E se você achar que este é o modelo de contrato ideal para a sua empresa, meu conselho é que você antecipe-se e venha parar a Care Plus o quanto antes, pois é uma das poucas opções de planos de saúde sem a coparticipação. Porque a coparticipação agora, pessoal, está sendo uma grande tendência nesse ano de 2024, por grande parte dos planos de saúde. Converse com o nosso time, verifique qual plano se encaixa da Care Plus no perfil da sua empresa. Ah, claro, não vou deixar de lembrar que se você contratar o seu plano da Care Plus com a Compare, você já ganha um clube de benefícios exclusivos, com descontos e cashbacks no valor da primeira mensalidade, equipe de back-office e muito mais. Como ativar? Simples! Bom, vou ficando por aqui, ansioso, é claro, para encontrá-lo no próximo vídeo, deixando meu forte abraço e lembre-se, compare plano de saúde, compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde. Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!